Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente, que estamos aqui com a nossa série de pokémon, que como chama carol? A lenda dos campeões. Agora, raios, raios na tela, e galera, caso você não conheça a carol, ela que deixou aquele baúzinho aqui, ela pulou a quase vizinha, ela mora lá do outro lado do lago, naquela casa bonita, eu aqui nessa, triste, nesse barraco, não fala assim, meu barraco de madeira, aqui, só, não, mó bonitinho, eu tenho, eu, peraí, não quero esse daqui não, eu tenho, eu tenho tique com algumas coisas, tipo, cadê, ó, você vai entender o que eu vou fazer, só pra você, ó, pronto. Agora tá simétrico. Ai. Ah, tá, entendi. Eu tenho tique com... Olha o quanto que cresce rápido, detalhe, né, já cresceu, ó. Tcharam! Caraca, tô manabolizante. Carol, pode entrar na minha casa aqui, ó, você deu os vidros e eles estão aqui, né? Ah, e, Carol, antes disso, eu vou atualizar a galera com uma coisa que aconteceu. Galera, eu tava jogando lá, vocês já tão vendo um pokémon repetido ali a mais que eu vou dar de presente pra Carol. Porém, galera, olha só o que que eu capturei aqui, mano, é sério. Ele é meu xodó, minha coisa maravilhosa. Eu queria montar nele e sair andando, desbravando os mares por aí, só que não dá, mano. Não dá, mano. Olha só o tamanho da unha dele. Ele é lindo. Ele parece aquela dobradura, origami? Nossa, parece, verdade. Olha lá, é aquele tipo paper toy. Agora, volta, volta pra casa, filho. Isso. Queria um? Queria. Não, o meu você não vai ter, viu? Só se ganhar diminuiu a batalha. Oh, desafiei, mano. Só quero ver. E, Carol, o negócio é o seguinte. Aqui embaixo, nós vamos construir. Eu quero ter uma arena pokémon particular. E eu vi que você constrói uns bagulho bem bacana. Então, eu preciso da sua ajuda. Uai, tá bom. Então, vamos tentar. Tipo assim, eu demorei muito pra construir aquela casa ali. Tipo, muito, um dia, praticamente. A gente constrói, mas demora. Mas acho que um ringue aqui vai ficar bem da hora. Você é muito exclusivo, hein? Pra ter um ringue dentro da sua casa. Que isso. Não, não. É porque, assim, eu gosto de, é aquele, é... Jogar em casa tem até a preferência, entendeu? Eu quero jogar em casa pra ter apoio da torcida. Essas coisas, então... Eita, quebrei minha plantinha, mas faz parte. Pra ter apoio da torcida, porque acho que aí eu vou, né? Ter preferência, porque eu fiquei sabendo que tem os mestres Pokémon aí, que é muito forte. Então, ó, antes... Mas, ó, posso falar? Ahn. Achei muito legal a sua ideia. Gostei. E detalhe, você viu que o negócio é escondido, né? Quem olha a minha casa por fora, quem vê cara não vê coração, né? Então, tá vendo? Eu falei, aquele barraco. Quem sonha que num barraco tem uma arena Pokémon aqui dentro? O negócio vai ser muito mais do que épico, como diz Marilene. Só me siga, vem aqui, rapidinho. Vem aqui. Vem aqui. Peraí, eu preciso esvaziar aqui. Não tenho nada pra deixar ali, mas vem. Venha. Vem cá. A gente vai ter que ir a pé, a gente vai ter que ir até o... O... Como chegou aquele negócio lá? Pokémon que tem? É... Centro Pokémon, né? Ah, tá. Aham. Tem um bem ali. Ai, ai. A gente vai ter que ir até o centro Pokémon. Vou lá. Tá atrás? Tá. Então, venha. Então, galera, a gente vai chegar lá no centro Pokémon e o aeroporto já volta. Ó o PJ. Ele tá rodando. Ih, ele quer batalhar comigo. Calma aí. Olha só, desafiou. Só que ele desafiou o cara errado, mano. Então, é louco. Ih, faleceu, mano. Então, galera... Pra onde quer? Tô perdido. Ali. Ah, nem vou cortar, galera. Vamos só andando aqui assim, ó. Parkour. Eita, errei. Sai daqui, cobrinha. Ah, não. Oh, cada... Ah, de novo. Cada cinco passos que eu dou, mas a cobrinha vai morrer também. Não vai, não. Caraca, ela resistiu o ataque. Mas ninguém penta o boladão. O nome dele vai ser Boladão. Da hora. Curti. Deixa eu ver. Futura casa da Miss. A Miss tá faltando uma residência ali, viu? Nossa, a Miss tá... Só tem a cama e o baú. Bora, Carol. Venha cá. É aqui, né? Tô bem atrás. Tô bem atrás. É aqui que eu acerto Pokémon? Aham. Bem. Então, vamos aqui. Pula. Aê. Aqui é muito cheio de mato. Cuidado pra não furar o pé. Ai, gente. Aqui, ó. Eu... Eu... Eu não entendi por que não tem uma porta aqui. Ué, pois é. E você acredita que eu fiquei meio que procurando da primeira vez que eu entrei aqui? Eu falei, velho, cadê a entrada disso? Né? E, tipo, eu... Eu, pra descobrir que era aquele botãozinho, eu fiquei... Ah, tá. Então, ó. Clica nesse Paranáue aí. Você sabe usar isso? Não. Então, ó. Ah, não sei. Vai. Pega. Aperta. Ready. Coloca o que é Pokémon. Não, você me deu seu Charmander. Faz isso não, menina. Volta. Então tá, pera. Isso, isso. Coloca um fraquinho que você não faça tanta questão. Esse. Horrível. Aê. Trade. Pronto. Agora vem aqui fora. Venha aqui fora. Você me falou um certo dia que você... Você queria desbravar os céus por aí, né? Queria. Então vai. Agora joga. Tem que deixar a mão vazia, tá? Espera aí. Deixa eu deixar a mão vazia. Aqui. Aí deixei a mão vazia. Agora... Não. Joga o passarinho. Joga o passarinho. Não. Passarinho. Peraí. Setinha pra baixo. Seleciona o passarinho e solta. Aê. Agora aperta o botão direito nele. Com a mãozinha vazia. Agora aperta e segura espaço. Caraca. Aê. Agora... Que felicidade minha nossa. Tô voando. Vamos voltar pra lá que agora a gente tem uma construção pra... Caraca, não. Eu apertei shift sem querer. Galera, isso acontece sempre, viu? Eu já caí desde aqui muito, muito, muito. Apertei shift sem querer. Fui apertar A aqui e escorregou o botão shift. E meu... Sai do servidor. Você acredita? Eu vou rir. O desespero, né? Porque imagina, você tá voando no Pokémon. Aí você quer e você pula dele. E o que que faz? Você vai pensar que o Pokémon vai te salvar? Não vai? Não. Pois é. Deveria. Deveria. Até parece. Não vai não. Galera, então. Olha, deu uma pequena crachadinha aqui. Porque eu tentei fazer uma audácia ali, galera. Mas vamos lá, cara. Vamos começar a construir. Ai. Ó, espera aí. Só pra gente ter o lugar de... Não, olha aí. Galera, pausa. Para, para. Olha aí eu craftando uma crafting table. Vamos lá. Volta, Spock. Eu tentei craftar crafting table com madeira bruta. Coloquei quatro madeiras bruta e vamos embora, Spock. É isso mesmo. Espera aí. O cara joga... Sabe, Carol? O cara joga Minecraft há três dias. E não sabe nem fazer mais uma crafting table. Aqui, aqui. É mal acontece. Aqui. Espera aí. Guarda isso aqui com você. Guarda aí. Eu vou abrir um espacinho aqui. Aí. Espera aí. Eu vou abrir outro espacinho aqui. Já já a gente vai entender por que eu estou fazendo isso. Aqui. Aí. Aí. Ó, eu vou colocar todo o material para a gente utilizar aqui dentro, tá? Ó, esse é todo o material que nós temos disponível para fazer o chão, tá? Então, deixa eu quebrar isso daqui. Ó, mas... Ah, não. Quebra aqui, não. Ó, aqui eu marquei o meio, tá? É o meio. Certo. Agora eu tenho que achar o meio daqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Cinco. Sete. E meio. Sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e meia. Pode ser aqui. Pode ser. Pode? Não, pera aí. Pode. Vamos fazer direito? Ah, acho que pode. Vamos fazer direito. Aqui, o meio vai ser esse daqui agora. Porque eu vou... É só puxar um para cá, né? Sim. Aê. Aê, aê. Aê. Pera aí. Vou fazer uma escadinha aqui. Aê. Aqui. Faz tempo que eu não jogo uma série assim de... Como que eu posso falar? Pensar nos mods. Não, se faz tempo que você não joga e eu que nunca joguei. Sério? Primeira vez. Nunca participei de uma série assim. Primeira vez. Olha lá, galera. A Carol não... Inédito. É, já é notícia, youtuber. Ai, ai, ai. Então... Carol, mas é muito legal. Porque você acaba aprendendo muito com os mods. Sabe o que eu aprendi jogando com os modpacks? Ter organização. Porque o... Como você diz? Os itens, tipo, triplicam, né? Parece item do Cafundé do Judah. Porque, olha só, essa picareta azul ela não tinha. Daí ela tá aqui por causa do mod. Então já é uma picareta a mais. Entendeu? Então o negócio fica mais... Complexo. Tá no meio agora? Tinha 15. Você pôs... Você pôs... Aumentou pra 16. Então é 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É aqui. É aqui o meio? Tá certo. Isso. Não. Pode colocar de volta. Pode? Pera aí. Pronto. Já coloquei. Caraca. Pera aí. O meio é onde? O meio é aqui? Isso. Bem aqui. Que agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Aqui, ó. O meio ali, ó. Certo. Ali tá o meio. E aqui tá o meio. Então pra encontrar a gente faz assim, ó. Bacana. O meio da salinha é aqui. Certo? Certo. Ai. Aí, pronto. Agora, cara, a gente tem que começar a construir tudo os Paranauê. Agora, vamos lá. Como que a gente vai fazer esse chão, mano? Ai, ai. Um ringue de água, você não acha que seria legal, não? Eu vou ser o treinador de água? Pois é, eu pensei nisso. Mas ia ficar da hora, né? Não, pode ser. Mas você tem... Não tem um pokémon de água, mas o meu Charizard pode aprender a nadar. Nada é impossível. Nada é impossível. Não, tipo... Não, ia ficar muito bonito. Tipo, se ela fizesse um ringue de água e coloca dos lados umas quedas de água e tal. Ia ficar mó charmoso. Então, galera, vamos fazer o seguinte. A gente vai começar a montar aqui, mais ou menos, a estrutura. Porque você é um treinador de pokémon de água com pokémon de fogo elétrico e de pedra. Vamos lá. Força, força, foca o pé, né, que o pé. É isso aí. Ah, não, hein, Spock. Deixa eu te falar. Ó, detalhe. É, pode ser de lava também, porque, tipo, a gente coloca cristais de gelo atrás do vidro. De vidro, assim, ia ficar bonitão. Não vai derreter? Não, desculpa. Coloca no vidro, atrás do vidro, né? A gente pode tentar. A gente pode tentar. Então, galera, a gente vai desenvolver o nosso Paranauizinho aqui. O nosso pequeno ginásio... Ginásio, não. Arena. E a gente já volta. Então, Carol, vamos mostrar pra galera como que ficou o nosso... Nossa arena de batalha aqui embaixo. Galera, ó. Antes de mostrar pra vocês, só queria falar que a gente vai mudar as paredes depois. Com o tempo e tudo tal, coisa e tal. E olha só, galera, nós temos uma pokébola gigante e aqui nós temos as ilhas, né, Carol? Que os mestres pokémons ficam. Vai lá na outra. Vai lá na outra. Vamos lutar pra galera só ver. Bora, pera. Escolhe um pokémon. Vou pegar... Ó, ataquei o meu. Pum! Ó, tá. Olha a minha cobrinha. O meu... O meu pokémon. Eita. Você tem que tacar a cobrinha nele. Bosta. Mira nele e taca. Aê! Accept. Ah, vamos lá, Snorlax. Nossa, e detalhe, ela nem tava... Eu, eu, esse... Eita! Não, não foi ridículo, porque ele é meio lento. Ele é meio lento. Ah, deu um daninho. Eu, 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 eu acho que não tem como, tadinha. Eu vou tentar um ataque ghost. Eita! Nossa, não, para. Olha o tamanho disso, mano. Não dá, não. Não dá. Olha, ele vai sentar em cima dela, ó. Certeza. Não, 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 por favor. Ai, deu miss no ataque. Agora ele senta em cima dela. Não. Tá dando miss. Ela tá escapando. Eita! Eu morri. Ele sentou em cima dela. Mas, galera... Faleceu. Nós vamos ficando por aqui com esse vídeo. Relaxa que em breve a gente vai tá modificando, a gente vai tá melhorando aqui o nosso espaço de batalha. E, galera, caso você não conheça o canal da Carol, faz o seguinte. É o primeiro link aqui na descrição. Vai lá, se inscreve, pois é um canal super bacana. E ela manja de construções, que dê like, que dê jazz. E, ó, a casa dela é muito bacana. A casa, você quer conferir a casa dela. É só ir lá no canal dela e dar uma olhadinha no vídeo onde você constrói a casa. Tem um vídeo? Tem, tem um vídeo. E ficou muito bom, inclusive. Então, galera... Modéstia à parte. Vai lá no vídeo dela e fala, vim pelo Manu Pó. Demorou? Então é isso. Carol, quer falar alguma coisa? Só quero falar valeu pela participação. Curti demais o seu negócio lá dentro da sua casa, hein? Depois, quando eu tiver um Pokémon mais forte, eu vou te desafiar de novo. Só isso. Então, pode vir. Valeu, galera. Estarei esperando. Então é isso. Um forte abraço. Falou!